Todo mundo está na tradição, aí vai pedir seu primeiro docinho na festinha de Halloween. Docinhos ou travessuras? Fala docinho ou travessuras? Não, não. Hein? Hey Emily. Emily! Wow! We have another monster here the driveway. What kind of monster you are. I'm just like a goth person. Rrraaaah. Ha 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 ha. Essa é a melhor amiguinha dela. Aí está a tradição, você entra... Oh, não é para entrar na casa do G não! Vamos ver vocês, vamos pose para uma foto, vamos pose para uma foto! Ah, agora você tem! Samantha, Samantha, pose para uma foto! Olha isso! Que isso? O que é isso? Isso é louco! É como ela está! Dê, Samantha, take your treat! Take your treat! Vamos! Vamos pegar alguns canis! Take your treat! Take your treat! Sam, olha aqui! Take your treat! Vocês estão prontos para os canis? Sam, olha aqui! Tchau! 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 Essa é a tradição americana. A gente vai na casa dos outros, bate na porta e fala docinhos ou travessuras. Tchau! Tchau! E agora você vai sair com eles pedindo docinho na vizinhança. E aí, mais um pouquinho da tradição americana. Tchau! 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 Tchau!